Senhor Deus, criador do universo, olha o teu planetinho, aonde tu decidiste fazer um jardim e os homens construíram cidades, olha para as cidades que os homens construíram e para os homens que habitam as cidades, vê nosso caminho ao redor da terra, buscando energia, buscando beleza, buscando sentido, buscando sublimidade, ao mesmo tempo gananciosos e mortais, a Senhor ajuda-nos a remirmos o tempo perdido e dá-nos a alegria de nos alegrarmos não com a guerra mas com a graça, com a beleza, dá-nos um coração que plante para que luzes de esperança sejam acesas nesse planetinho lindo, onde puseste esses deuses a quem chamaste de meus filhos, os filhos dos homens, essas criaturas lindas e apavorantes, ó Deus acende a chama do teu amor para que nosso tempo na terra tenha significado, tenha graça, acende a chama no nosso coração para que não nos percamos no vazio do nada, em nome de Jesus, amém.